Deputada do PSOL, Ediane Maria, faz denúncia contra o homem que falou que seu cabelo era feio. Acompanhe o desenrolar dos fatos. Já comuniquei o senhor presidente André do Pado sobre a violência que acabei de sofrer, saindo do meu gabinete de um senhor que teve a capacidade de me seguir falando mal do meu cabelo, falando que era horroroso, que eu tinha que tirar, que era feia. Só que nesse momento, eu achei até por um instante, como ele começou a deferir a sua violência, inclusive lembrando que racismo é crime nesse país, e ele vai ser sim procurado pelos meus advogados, ele vai responder juridicamente sobre o que ele fez. Uma violência, porque na hora que eu olho para trás, ele vem vindo gritando, e eu achei que era uma loucura. Eu cheguei até a achar que jamais aqui dentro desta casa nós iríamos tolerar racistas, fascistas, e foi isso que aconteceu aqui, eu saí do gabinete. Não vamos tolerar, não vamos baixar a guarda, porque enquanto isso, várias mulheres continuam morrendo, vários jovens que andam pela rua e que o tempo inteiro o seu cabelo é chamado de coméia, de formigueiro. Toda hora nós temos que falar, que o nosso cabelo é feio. Que país é esse? 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 Obrigado.